Olá pessoal, tudo bem? Bem, ontem eu vi que, assim como eu já esperava, obviamente, um áudio do pastor Martinez, um áudio de 15 minutos e alguns segundos, falando sobre o áudio que eu fiz, o primeiro áudio que eu fiz, onde eu respondi algumas colocações que ele fez sobre a Sessimã em Jeová em um vídeo que ele falou dos unicistas e também falou sobre a Trindade e aí, obviamente, que nos chamou de arianos e assim por diante. Bem, nesse segundo áudio eu percebi que o Sr. Martinez estava um pouco alterado, pelo que eu pude notar, ele fez alguns elogios, entre aspas, à minha pessoa, também me chamou de indivíduo, poderia ter me chamado pelo nome, assim como também, todas as vezes que me dirijo a ele, chamo com muito respeito, né? Tenho muito respeito por ele, o pastor Martinez, mas ele me chamou de indivíduo, mas tudo bem, né? Não estou aqui para fazer nenhum discurso de ódio. Pelo contrário, eu tenho uma consideração por ele e pelo cargo que ele ocupa. Bem, o Sr. Martinez, ele continua nos taxando de arianos, embora eu tenha explicado de maneira cabal que nós não somos arianos. E agora aqui eu gostaria de fazer uma outra colocação que o Sr. Martinez desconheça, mas então vai ficar sabendo agora. Nós sabemos que Hário, ele não concordava que o Espírito Santo fosse da mesma substância do Pai. Essa palavra substância, aliás, é tirada da filosofia, né? Não tem na Bíblia essa palavra substância. Hoje você fala muito sobre substância, substância, mas na verdade isso vem da filosofia, não vem da Bíblia. Então Hário considerava que o Espírito Santo não era da mesma substância que o Pai, mas ele achava que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Então vejam que testemunhas de Jeová e Hário não acreditam na mesma coisa. Nós falamos que o Espírito Santo é a força, a poderosa força ativa de Jeová, não que ele seja uma pessoa. Então espero que o pastor Martinez, daqui para frente, tenha um conceito diferente daquilo que ele tem, com respeito à questão de Hário e às testemunhas de Jeová. Mais uma vez eu enfatizo, testemunhas de Jeová não são seguidores de Hário. São seguidores de Cristo, mas não de Hário. Bem, vamos para um outro ponto. O senhor Martinez, ele também chama as testemunhas de Jeová de seita, né? Inclusive tem uma parte aí do áudio dele que ele fala que o dever dos cristãos, né? No caso, quem acredita na trindade, é pregar o evangelho entre os perdidos do mundo sectário, né? Então aqueles que não aceitam a trindade estão perdidos no mundo sectário. É interessante que eu nunca falei nada da religião que o senhor Martinez pertence. Eu nunca ataquei também o senhor Martinez. Eu sempre chamo ele de pastor Martinez e ataco os argumentos que ele usa, porque pela pessoa dele eu tenho grande respeito. Então ataco argumentos. Meu debate não é um debate contra o Martinez, é um debate de ideias. Ele prega uma coisa e nós pregamos outra. Ele nos taxa de seita que estamos errados e eu provo cabalmente na Bíblia que na verdade errados estão aqueles que acreditam na trindade. Haja visto que o pastor Martinez não conseguiu refutar nenhum argumento do meu áudio de 41 minutos. Nenhum argumento. Eu já esperava isso, né? Aí eu me lembro de 1 Coríntios 13,8 que fala que ninguém pode fazer nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então não adianta, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar alterado, porque contra a verdade ninguém pode. Não é que eu seja alguma coisa, mas como eu cito aquilo que está na Bíblia, então realmente não tem como refutar, viu, senhor Martinez? Mas vamos continuar. O senhor também entra em dois pontos aqui que eu gostaria de analisar com o senhor e com as pessoas que irão ouvir esse áudio. O senhor cita João 20,28 e diz que ali Tomé chamou Jesus de Deus. E nós não negamos que Jesus seja um Deus. Isaías 9,6 fala que ele seria chamado de Deus poderoso. Mas só Jeová é o Todo-Poderoso. Olha o detalhe. Jesus seria chamado de Deus poderoso, mas só Jeová é o Todo-Poderoso. Isso é bíblico. O senhor também entra ali na questão que isso eu senti que realmente pegou o senhor no contrapé. E parece que o senhor não se recuperou até agora desse baque, né? A questão lá de se Jesus é, se só Jeová é o Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso. E aí houve a resposta lá com Marcos 10,18. E ali o senhor cita, agora está citando aí que nós falamos, né? Quando falo nós, a primeira pessoa que o senhor está atacando seria a minha pessoa, né? Dizendo que o senhor Jeová diz que Jesus é mal, Jesus não é divino. E muita gente ainda está entrando na sua, né? O senhor está fazendo aquilo que se chama de falácia do espantalho, né? Mas isso aí nós vamos ver mais à frente na minha dissertação. Então agora eu vou entrar no primeiro ponto. João 20,28. O que o contexto diz ali? Será que Tomé estava chamando Jesus de Deus da mesma forma que Jeová é chamado? Ou está chamando de Jesus de Deus de um outro sentido? Não como Jeová é, mas sim num sentido de admiração, de exclamação. Então nós vamos ver o contexto de João 20,28. Bem, vamos analisar aqui o capítulo 20 de João, os versículos que precedem o 28. Vamos ver o contexto. Sabemos o que aconteceu aqui, Jesus havia sido ressuscitado e agora ele aparece para Maria Madalena. E no versículo 17, Jesus diz assim, olha. Jesus lhe disse, Pare de se agarrar ou de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Note agora. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Para um pouquinho aqui. Então Jesus está dizendo que ele tem um Pai e um Deus acima dele. E diz que esse Pai e esse Deus dele é o mesmo Pai e Deus dos apóstolos. E ele chama aqui os apóstolos de irmãos. Será que Jesus é Deus no mesmo sentido que Jeová é? Vai repetindo, você que é trinitarista. Bem, aí, Maria Madalena foi e levou a notícia aos discípulos. Diz, eu vi o Senhor. E os discípulos ficaram admirados, com certeza. Aí no 19, fala o seguinte, Já era tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, no caso domingo, E as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam trancadas por medo dos judeus. Jesus apareceu, então, no meio deles e lhes disse, Que a paz esteja com vocês. Depois de dizer isso, ele lhes mostrou suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse novamente, Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Vamos parar um pouquinho aqui. Diz que depois que ele apareceu lá e mostrou as mãos, mostrou seu lado e tudo mais, O versículo 20 diz que os discípulos se alegraram de ver o Senhor. Mas perceberam que ninguém caiu de joelho, Ninguém chamou Jesus de Deus, ou de Deus filho. Não, eles ficaram alegres. Não é isso? Aí diz que Jesus falou que assim como o Pai o tinha enviado, ele também enviava eles. Eles também seriam enviados por Jesus. Olha o 22. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse, Receba o Espírito Santo. Olha que interessante, né? Soprou sobre eles e disse, né? Receba o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, Será que pode-se assoprar uma pessoa sobre outros? É estranho, né? Bom, vai analisando aí. Bem, mas aí o 24 fala que Tomé, um dos doze, que também era chamado gêmeo, Não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, quando os discípulos contaram para Tomé que o Senhor havia aparecido, O que que Tomé falou? Mas ele lhes disse, se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, Não colocar o dedo na marca dos pregos, E não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então, Tomé falou que não acreditava. Que a não ser que ele comprovasse tocando em Jesus, ele não acreditava. Vamos agora para o 26. Oito dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos. Só que agora tem um detalhe, Tomé estava com eles, né? Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé, Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Agora Jesus pegou no pé de Tomé, né? Toca aqui sua mão, né? E pare de duvidar e acredite. Aí vem a frase, Tomé, né? Em resposta, Tomé lhe disse, Meu Senhor e meu Deus. É um ponto de exclamação aqui, né? A Bíblia na linguagem de hoje, Aliás, o Sr. Martínez falou que eu devia ler mais a Bíblia na linguagem de hoje, isso, aquilo, né? A Bíblia na linguagem de hoje diz que Tomé exclamou, exclamou. Então é óbvio que Tomé estava realmente bem admirado, né? Atônito, por assim dizer. Aí o que Jesus fala para Tomé? Jesus lhe disse, Você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditam. Aí vem aquela, aquela velha frase dos cunitários, né? É, tá vendo? Jesus não corrigiu Tomé por ter chamado ele de Deus. A questão aqui não era a questão de divindade, a questão aqui era de ressurreição. Jesus não estava aqui conversando com Tomé sobre a sua divindade, ele estava conversando com Tomé sobre a sua ressurreição. Então ele estava dizendo o seguinte, ó Tomé, você não acreditava na minha ressurreição? Agora você viu, você acredita, né? Mas são mais felizes aqueles que não viram e acreditam. Então a questão era a ressurreição, não era a divindade aqui. Então Jesus entendia bem o que estava acontecendo com Tomé. Mas vamos dar sequência para ver realmente como que os apóstolos, o que os apóstolos viam sobre Jesus. Se eles realmente acreditavam que ele era Deus ou que ele era outra coisa. Veja o 29. Jesus lhe disse, aliás o 30. Certamente Jesus realizou muitos outros sinais entre os discípulos, os quais não estão escritos neste rolo. Então em sequência João está contando aqui agora com bastante calma, né? E é passado já tudo. Então João diz isso. Olha o 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Deus Filho. Não. A trindade. Não, também não. A Deus, Deus. Também não. Vamos voltar aqui. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, por crerem, tenham vida por meio do nome dele. Perceberam que João está dizendo que tudo aquilo que Jesus fez foi para que as pessoas vissem e acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Filho, não irmão gêmeo. Filho. É por isso que Jeová disse certa vez, né? Este é meu Filho, o amado. Jesus disse também, né? Vocês querem me apedrejar porque eu disse que sou Filho de Deus? Os demônios falaram, né? Viesse nos atormentar ou destruir antes do tempo, ó Filho de Deus. Os romanos, este homem realmente era o Filho de Deus, como estavam ali pregando Jesus na estaca, né? Outro detalhe. Anjos, né? Quando apareciam, falaram para Maria. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é Jeová. Salmo 83, 18. E os apóstolos também, né? Certa vez Jesus perguntou a eles, né? Quem as pessoas de fora dizem que eu sou? Ah, o senhor é Elias. Uns dizem que o senhor é Jeremias. Ele perguntou, mas e vocês que estão comigo? Aí o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus elogiou a Pedro. Então, mostrando claramente que Jesus sempre foi chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Então, isso está claro. Não tem como discutir. Ele é o Filho. E isso está de... Apocalipse também fala que ele é o Filho de Deus, né? Bem, nós vamos continuar. Aí o pastor Martinez entrou na questão de Marcos 10, 18. E aí ele está criando uma celeuma aí, entre aqueles que estão vendo o seu vídeo, né? Porque ele diz ali, não fala meu nome, né? Aliás, nem no começo ele fala, ele fala que eu sou um indivíduo, né? Mas tudo bem. Ele fala que ali foi dito que Jesus era mal. Ele não era divino. Em nenhum momento eu falei que Jesus era mal. Em nenhum momento. E quem ouvir meu vídeo vai ver que quando o senhor fala isso, o senhor está subestimando a inteligência das pessoas. Porque nenhuma pessoa em sã consciência viu falar que Jesus era mal. Ali simplesmente, conforme eu vou explicar aqui, foi usado um contra-argumento que na oratória é chamado de judô mental. Já vi muita gente boa de oratória falar isso, judô mental. E vou explicar o que é isso. Ou a falácia do espantalho, como o senhor está querendo colocar isso, viu, senhor Martinez? Com todo respeito. Então, na verdade, eu apenas li o texto ali. Li o texto na Bíblia como eu vou ler aqui na Bíblia Apologética. Vou ler aqui como está na Bíblia Apologética. Bem, na Bíblia Apologética, Marcos 10, do 17 em diante, ali fala que um jovem chegou para Jesus e perguntou, né? Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde no 18. Jesus respondendo. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Note agora, ninguém há bom. Vou contar aqui, ninguém há bom, senão um que é Deus. Então, isso é o que está na Bíblia. A Bíblia Almeida está na nossa tradução também. As Bíblias dizem isso. Ninguém é bom, a não ser o pai, que é Deus. Ou a não ser um que é Deus. Então, isso é o que está na Bíblia. Bem, aí o senhor está dizendo que eu falei que Jesus era mal, né? Porque o argumento foi o seguinte. Eu comentei que o grande erudito Nathanael Rinaldo citou isso aí, acho que em 92, 94, não me lembro. Então, se só Deus é o Deus verdadeiro? Então, Jesus é um Deus falso? E aí foi lançado esse texto, na mesma citação. Então, aqui fala que só Deus é bom, então Jesus é mal? E devolvemos a ele. Isso se chama judô mental. Quando você usa a força do argumento, o seu oponente vem por cima de você, você joga um outro, um contra-argumento que volta para ele. E aí o que acontece? Isso aí faz com que a pessoa fique paralisada, por assim dizer. Ah, mas aí apareceu a Bíblia Apologética. Sim, eu tenho a primeira tradução da Bíblia Apologética. Ano 2000. Essa palestra foi em 92 ou 94. Naquele tempo não tinha Bíblia Apologética. Mas já tinha esse argumento, usado pelo grande mestre do campo de erudição aí, uma pessoa extremamente respeitada. Só que aí foi lançado Marcos 10, 18 e a coisa complicou, né? Porque e agora? Nós não falamos que Jesus é um Deus falso. Ninguém nunca falou isso. Como não falamos também que Jesus é mal. Só que o argumento dele é que ou Jesus é o Deus verdadeiro como pai ou então é um Deus falso. Como é que fica a situação? Então, como é que fica essa situação aqui? Se só Deus é bom, então Jesus é mal? Devolvemos a ele. E aí, certo? A coisa complicou, né? Porque essa questão da falácia, da falsa dicotomia, é que você coloca ou é uma coisa ou é outra. Não tem outra, não tem outro ponto. Ou é preto ou é branco. Ou é isto ou é aquilo. Mas a coisa não funciona assim. Por exemplo, Jesus certa vez disse, a ninguém chameis de pai, um só o vosso pai, Deus que está no céu. Bom, então eu não tenho pai? Só Deus que é meu pai? Tenho pai, mas tem um pai que está acima dele, que é o que está no céu. Que é Jeová, que é Deus. Mas eu não deixo de ter um pai humano. Então, meu pai humano não é o mesmo que o meu pai que está no céu, que é o pai celestial. Então, Jesus é Deus. É óbvio que ele é Deus. Só que Jeová é Deus dos deuses. E Jesus admite isso quando chama o pai dele de Deus, em várias ocasiões. Então, né? Agora, o que está acontecendo? Por que que entra aqui a falácia do espantalho? É quando, por exemplo, eu digo que 2 mais 2 são 4. Então, eu estou dizendo que 2 mais 2 são 4. Aí vem uma pessoa e diz que eu falei que 2 e 2 são 11. E aí desvirtua dizendo, batendo o pé, que eu falei que 2 e 2 são 11. E puxa todo o foco da conversa para esse argumento falacioso. O argumento do espantalho. Aí fica atacando o espantalho, falando uma coisa que eu não falei. Eu falei que 2 e 2 são 4. E não 11. Nunca falei que 2 e 2 são 11. Mas ele criou essa falácia do espantalho e tenta puxar o foco da palestra para uma coisa que eu não falei. Então, quando a pessoa não tem argumento, ele cria essa falácia do espantalho. Entendeu? Fica atacando o espantalho, por assim dizer. Atacando uma coisa que jamais eu falei. Então, não menospreze o Sr. Martínez. A inteligência das pessoas que ouviram o meu vídeo. O meu áudio. Não menospreze. E aí a coisa fica pior quando o senhor, com todo o respeito, o senhor chama a nossa tradução de Bíblia adulterada. Bíblia adulterada. Então, qual é o melhor? É a Almeida. Por que o senhor não usou a Almeida, então, para analisar o texto? Eu estou analisando aqui o texto na tradução da Almeida Fiel. Mas daí o senhor pulou fora. O senhor analisou aqui na Bíblia fácil. Uma Bíblia para criança, acredito eu. E daí o senhor leu como está na Bíblia fácil e enalteceu a Bíblia fácil. O senhor já tinha se saído muito mal quando tentou explicar lá João 17, 3. Texto claríssimo. Reconheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo aquilo que tu enviaste. Aí o senhor colocou, não. Porque o Deus verdadeiro rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Deus verdadeiro. E quem ia aceitar o Deus verdadeiro. Fez uma confusão total, né? Acho que até o senhor se arrependeu de citar aquilo, creio eu, né? Porque ficou muito feio, né? Pô, do respeito, aquilo ficou muito feio. O senhor está acima daquilo, Pastor Martinez. Mas agora o senhor fez algo pior ainda, na minha opinião. O senhor pegou uma Bíblia de criança, por assim dizer, e leu Marcos 10, 18, da seguinte forma. Olha como o senhor leu na Bíblia fácil. Jesus lhe respondeu. Que significado você dá para a palavra bom? Somente Deus é bom. Se você me reconhece como Deus, você tem toda a razão de me chamar de bom. Aonde essas palavras aparecem no texto, o senhor Martinez? Pare de menosprezar a inteligência das pessoas que vão ouvir o senhor. Isso aí fica feio para o senhor, Martinez. Isso mostra o desespero que o senhor se encontra. Agora, o ponto o senhor está alterado por uma palestra amigável que estamos tendo aqui. Não é uma palestra contra um inimigo mortal. Não é isso. Aqui é uma palestra, uma troca de ideias. Agora o senhor fica usando coisas que não tem nada a ver para tentar defender o indefensável. Está ficando feio para o senhor isso aí. Entendeu? Com todo o respeito. Não faça mais isso. O senhor está acima disso. Isso aí é uma forma que as pessoas que ouvirem isso vão falar, puxa, mas espera um pouco. O rapaz lá está usando a Bíblia e o que o pastor está usando aí? Isso aí não existe. Essa Bíblia de criança aí que o senhor citou. Esses argumentos não existem na Bíblia. O senhor sabe disso melhor do que eu. Afinal de contas, o senhor é um pastor. Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa leiga. Mas leia a Bíblia. E contra a verdade, ninguém pode fazer nada. Entendeu? Pode vir um doutor, um expert em qualquer assunto, mas se ele não estiver em harmonia com a verdade, ele simplesmente vai ficar batendo cabeça. Com respeito à questão, se não é verdadeiro, é falso, eu vou analisar, só vou citar, não vou nem ler na Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando foi enviado por Deus, se você lembra, está em Êxodo 7 e 1, Êxodo 4, 16, depois do 31, no último texto de Êxodo 4, ali fala que quando Moisés, enviado por Deus como Deus, eis que te faço como Deus, ele foi lá como um Deus falso, lá para os israelitas, que o 31 de Êxodo 4 fala que quando Moisés fazia os sinais, os israelitas diziam que Jeová visitava o país, mas quem estava lá era Moisés, um representante de Jeová. Estava lá como Deus. Ele era um Deus falso. Quando o Salmo 82 chama os juízes de deuses, eles são deuses falsos, eles se sentavam lá na cadeira de juiz, na cadeira de Jeová, para julgar. Eram representantes do Deus verdadeiro. Eles eram falsos? Os anjos eram deuses falsos? Salmo 8, versículo 5, chama eles de Elohim. Eles eram falsos? Então, para com essa falácia aí. Para com essa falácia. Então, Jesus é Deus, sim. Deus. Mas Jeová é o Deus de Jesus. Jesus é poderoso, um Deus poderoso. Mas Jeová é o Todo-Poderoso. Então, entendeu, né? Eu tenho um pai que está no céu, mas tenho um pai que está aqui na terra. Certo? Então, vamos parar com essa falsa dicotomia aí? Porque isso aí está pegando mal para o senhor. E pare de atacar espantalho, viu? Essa questão de atacar espantalho, né? É quando o oponente distorce o argumento correto e passa a atacar a versão distorcida que ele criou. É o que o senhor está fazendo. Aí, quando diz que as filhas de Jeová dizem que Jesus é mau, né? Jamais as filhas de Jeová falaram isso. Então, pare de atacar o espantalho. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui, mas citando o último texto. É, na verdade, são dois versículos, tá? Aqui no capítulo 4 de João. Gravem bem o que eu vou ler aqui. João 4, primeiramente, eu vou ler o 22. É aquela palestra de Jesus com a samaritana no poço. O 22 diz assim, olha. Vós, no caso dos samaritanos, né? Adorais o que não sabeis ou não conheceis, né? Nós, quando ele fala nós, ele se inclui, né? Adoramos o que sabemos ou o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Agora, para encerrar, o 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a trindade? O Deus Filho? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É isso que Jesus fala? Não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Lembra lá de 1 Coríntios 8, 6? Quando Paulo fala para nós, há um só Deus, o Pai. Então, Jesus está corroborando aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Então, o Martínez, o Pastor Martínez e o pessoal que são seus seguidores, não tenho nada contra nenhum de vocês. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pensem bem. E aqui vou dizer uma outra coisa que o senhor falou no seu primeiro vídeo. Que nós falamos que a trindade é um Deus de três cabeças, confunde lá com céberos. Na verdade, eu comecei a falar isso, mas isso não saiu da minha cabeça. Isso foi algo que eu ouvi do grande trinitário ou trinitarista William Craig. Quando ele é perguntado lá numa praça que está fazendo como explicar a trindade, ele é uma pessoa que... Ninguém consegue explicar a trindade, né? Ninguém. É o apuro que o senhor está passando. Não refutou nada do que eu falei e está passando mais apuro ainda, né, Senhor Martínez? Com todo respeito. O que ele falou? Que a analogia que ele costumava dar é que... Céberos, o cão da mitologia grega, né? O cão do inferno, o guardião do inferno. Um cão de três cabeças num corpo só. Cada cabeça é independente da outra, mas estão grudadas num... Estão localizadas num corpo. Então, essa é a analogia que ele usou pra trindade. Então, se for pegar no pé, pegue no pé do William Craig lá. Ele é famoso, hein? Um trinitarista muito famoso, internacional. Tá certo? Nada contra ninguém, nada pessoal, viu, Martínez? Espero um dia apertar a mão do senhor, dar um abraço. E quem sabe, né, possamos um dia conversar como irmãos, viu? Quem sabe possamos até ser vizinhos no vindouro do novo mundo que será estabelecido aqui na terra. Debaixo de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? E é em nome de Jeová, por meio de Jesus, que eu despeço do Senhor e de todos aqueles que porventura vêm ouvir esse áudio. Abraço a todos. Jeová abençoe e proteja a todos por meio de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?